Convocada pela Seleção Brasileira na semana passada, a atleta santacruzense Jaqueline Weber conquistou duas medalhas para o atletismo brasileiro em Cochabamba, na Bolívia. Segundo lugar nos 800 metros e terceiro nos 1.500 metros. Logo depois do embarque, a atleta recebeu a notícia do falecimento do sogro e grande incentivador do atletismo do Brasil, Jorge Peçanha. Em entrevista, ela nos contou como foi superar os obstáculos físicos e emocionais. Confesso que há mais de um ano, toda vez que eu e Fabiana viajávamos, a gente ficava com essa sensação. Pode ser que a gente vai estar fora e alguma coisa vai acontecer, que o Jorge vai descansar e a gente não vai estar. Porque ele realmente estava acometido com Alzheimer há mais de cinco anos e agora já estava em um estágio mais terminal. Só que realmente quando vai chegando a hora, o coração vai apertando. E na quarta-feira, quando a gente decidiu que eu iria, até porque essa competição dá pontos importantes na corrida pelo Campeonato Mundial do Oregon em julho. E de certa forma, eu tenho várias outras coisas envolvidas, patrocinadores, visibilidade. Então tudo isso é importante, começar o ano logo cedo, entrar no clima. Então, para mim, é muita coisa em jogo, né? E naquele momento eu senti que a melhor forma de homenagear ele não seria talvez estar junto ali no momento da despedida, que teriam várias pessoas para dar esse suporte para a família, assim, para a minha sogra, para o Fabiano, enfim, né? Eu entendi que a minha missão seria justamente representar ele no que ele mais amava, que era o atletismo, né? Em seleção brasileira, tantas que ele representou o nosso país de forma brilhante, né? Só que realmente, quando eu cheguei na Bolívia na quinta-feira e a notícia veio, de fato, né? Eu senti muito, porque eu não estava em Santa Cruz, aquilo pesou bastante para mim. E chorei, contei com o apoio de várias pessoas lá da delegação, né? Os ambos amigos. Mas assim, na quinta-feira foi realmente aquela situação emocional muito difícil. E foi o mesmo que a família passou em Santa Cruz, né? E na sexta eu já tentei voltar para me antenar na competição, entender realmente que a melhor forma que eu tinha feito aquela escolha de estar ali e que eu ia homenagear ele fazendo o meu melhor ali, deixando tudo de mim naquela pista. E foi o que eu fiz e acho que foi a decisão certa e eu acho que lá de cima ele ficou feliz comigo. Com certeza. Jaqueline, traz na bagagem, volta para Santa Cruz com duas medalhas, né? Venho aqui, ó. Ah, que legal. Parabéns, Jaqueline. Muito obrigada. Fala um pouquinho para nós sobre essas conquistas, como elas aconteceram. É prata e bronze, né? Exatamente. No 1500, foi no sábado, né? Confesso que eu prefiro correr o 800, o 1500 é a minha segunda prova. A nível internacional, assim, o 800, o meu resultado no 800 é mais expressivo. Mas o Fabiano pediu que eu corresse o 1500 justamente para que eu pudesse dar um susto no corpo em relação à altitude, né? E mesmo a questão de competitividade, que eu não tinha competido em nenhuma prova. Então, eu corri o 1500 muito para me preparar para o 800. E a gente sabia que eu ia sentir muito por causa da altitude, né? 2,600. E aí, acabei competindo com duas bolivianas, além das outras meninas, que vivem a 4 mil metros de altitude. Então, elas estavam a 4 mil e desceram a 2,600 para correr. E eu vivo a, sei lá, 500. Eu não sei quanto Santa Cruz tem de altitude, mas enfim. E subi a 2,600 para competir. Então, foi um pouco desleal isso aí. Mas, enfim, a gente lutou da melhor maneira possível. Eu até estava em segundo na prova até a última volta. Só que, confesso que perdi as forças, assim. E quando eu cruzei a linha, fiquei feliz que conquistei o bronze. E no mesmo momento, já fui para o tubo de oxigênio, né? Então, foi bem desafiador. Doeu bastante. Passei muito mal depois. Teve vários atletas, assim, que vomitaram. Passaram mal. Enfim, foi... Para o atleta da resistência, assim, é difícil a questão. Então, porque em normoxia, que é a nível do mar, é 21% de oxigênio disponível na atmosfera. E a 2,500 é 13%. Então, é bem menos, né? Então, o corpo realmente sente. Mas, enfim, aí fiz esse resultado. Conquistei a medalha. Dei uma relaxada, porque eu estava um pouco nervosa, que era a primeira prova. Tudo aquilo na cabeça, né? Então, eu fiquei mais calma. A única coisa que me atrabalhou um pouco foi que as vias aéreas ficaram bem... Eu fiquei com muita tosse, muito gosto de sangue. E daí, na noite do sábado e do domingo, dormi muito mal. E o domingo da manhã era o 800. Aí, até o Fabiano perguntou. Me questionou se eu queria correr ou não. Porque eu estava realmente meio debilitada. Mas aí, aquela coisa da competitividade, de superar mais esse desafio. Enfim, fui. Comecei a aquecer, me senti melhor. E, realmente, o 1,500 me ajudou para o 800. Porque depois, o 800, a gente ainda fez uma prova conservadora. Ela não foi tão forte. Só que o arremate final, que foi a última volta, né? São quatro voltas de 200 metros numa pista coberta. Então, a última volta, eu consegui sair. Reagi até um pouco tarde, porque a Uruguaia saiu um pouco antes. Ela é atleta olímpica, foi a três Olimpíadas. Ela é como se fosse a melhor atleta por anos, assim, do 800. E o meu grande desafio nessa temporada é tentar superar ela. Porque ela tem dois minutos e zero. 2, 0, 0, né? É uma marca melhor que a minha. É uma marca que eu quero atingir. Então, o meu objetivo muito é correr em cima da Débora, né? E aí, eu consegui atacar ela nos últimos 100 metros. Eu fui buscando até. Faltou, assim, se tivesse mais uns 30 metros, não sei como é que terminaria isso. Mas fiquei bem faceira, porque foi uma prova totalmente progressiva. Terminei a prova me sentindo muito bem, sem tubo de oxigênio. E faceira por ter sido vice-campeã sul-americana. Que é uma coisa que também não é tão... Às vezes, a gente fala, assim, como... Eu falo, assim, como se fosse uma coisa simples. Daí, eu fico pensando, no adulto, vice-campeã sul-americana não é tão pouco, não. Realmente, é uma coisa importante. E eu estou feliz, realmente, com esse resultado.